Esse é o Acapso e nós vamos falar do centro tecnológico da Boeing em São José dos Campos, que ela está instalando ali na cidade. Pretende fazer um enorme centro tecnológico ali em São José dos Campos, contratar 500 engenheiros aqui brasileiros para trabalhar em uma série de projetos. E é impressionante isso, porque você vê que isso não é outra coisa, senão o resultado da privatização da Embraer lá nos anos 90. A melhor coisa que o Brasil fez foi privatizar a Embraer se tivesse continuado como empresa estatal como era na época. Já teria quebrado essa altura, seria mais uma estatal deficitária por aí. A Embraer depois de privatizada, olha só de maneira não irônica, alçou voos enormes. Hoje em dia compete diretamente com a Boeing e com a Airbus no mercado de aviação mundial e compete com muito sucesso. teve uns tropeços aí nos últimos anos, mas tudo indica que pode se recuperar muito rapidamente nesse mercado. Eu vou explicar para vocês. Vamos falar sobre esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Peter Malvadão, nunca escolhe a minha sugestão, e várias outras pessoas. Obrigado a todo mundo que sugere as notícias lá no site visãolibertaria.com. Obrigado também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a Boeing inaugurou agora, na terça-feira, dia 10 de outubro, um centro de tecnologia e engenharia lá em São José dos Campos. A ideia deles justamente é aproveitar a mão de obra farta que tem aqui no Brasil. O Brasil forma uma quantidade enorme de engenheiros, e os engenheiros brasileiros têm capacidade tão grande quanto em qualquer lugar do primeiro mundo. não falta em nada capacidade ao brasileiro para fazer esse tipo de coisa. O problema do Brasil continua sendo um estado gigantesco que sufoca qualquer empresa um pouco mais audaciosa aqui no Brasil. Essa é a tristeza do Brasil, esse estado que come imposto como se não tivesse amanhã. E daí impede que qualquer desenvolvimento maior seja feito. Mas enfim, pelo menos a gente está vendo no caso aqui da Embraer, o quanto que esse ecossistema da Embraer aqui no Brasil gerou demanda para um monte de coisa. A Embraer propagandou o engenheiro brasileiro no mundo todo com esse tipo de coisa. Impressionante mesmo. A Embraer está montando esse centro de pesquisa. Segundo ela, a ideia é atender a demanda global por aviões nos próximos 20 anos, estimadas em 8 trilhões. Lógico que esses valores aqui é para a indústria de avião no mundo inteiro. E certamente esse centro de tecnologia vai ser muito importante porque você tem essa busca por engenheiros. É difícil você contratar um bom engenheiro. E agora, com a internet, com empregos à distância, está ficando cada vez mais comum as pessoas trabalharem à distância para essas grandes empresas, tanto aqui no Brasil quanto em outros países. Acaba sendo um ganho enorme para eles. Enfim, o que está acontecendo? Tem essa briga entre a Embraer e as outras empresas estrangeiras que vêm contratar engenheiros aqui no Brasil porque o pessoal aqui no Brasil acha que é dono dos engenheiros. E não pode ser visto desse jeito. Evidentemente que os engenheiros têm que ter a liberdade de ir para as empresas que eles quiserem. Se a Embraer quiser manter os engenheiros no quadro delas, é só pagar o salário compatível que os engenheiros vão ficar. O mercado de trabalho é um mercado como qualquer outro. Se você tem uma oferta fixa e a demanda aumentou, o preço sobe. Não tem alternativa. Tem que pagar mais caro. Enfim, eles estão falando principalmente em trabalhar com combustíveis sustentáveis de aviação e alguns outros temas aqui. Mas por trás dessa história aqui está justamente a competição entre Embraer e Boeing. O que está acontecendo com essas grandes empresas? No mundo da aviação você tem duas grandes empresas, que é a Boeing e a Airbus. A Boeing é americana, a Airbus é europeia. E elas meio que dominam o mercado no mundo todo. Você tem a empresa chinesa também de fabricação de aviões, mas o nível deles não chega a competir diretamente com esse pessoal. E a Embraer brasileira conseguiu se colocar como uma fabricante de aviões de menor porte e com sucesso enorme. Eu quando estive nos Estados Unidos agora em agosto e setembro, eu, cara, dentro dos Estados Unidos, eu só voei em Embraer. Embraer lá é um presente. O S-175, S-190, S-195. Só tem avião da Embraer lá. Quando eu fui de Washington para Nashville, depois de Nashville para Miami, depois de Miami para Austin, só avião da Embraer. Então, o que acontece lá nos Estados Unidos? Você tem as linhas principais entre as principais cidades, mas quando você vai para essas cidades, digamos, secundárias, como é Nashville, como é Austin, você acaba pegando aviões da Embraer, que são aviões menores, né? E como é que funciona isso lá nos Estados Unidos? Na verdade, essas empresas que operam os aviões da Embraer não são as grandes empresas. Não é a American Airlines, a Delta ou a United, né? São empresas menores, que são meio que subsidiárias dessas empresas grandes. E, de fato, assim, a passagem você compra na América ou na United ou na Delta, mas quando você chega lá para voar, o avião é de outra empresa, né? E não faz diferença nenhuma, você embarca do mesmo jeito, tudo certinho. Mas isso gera um problema. Por quê? O que aconteceu nessa história no mundo da aviação, né? A Bombardier, que era a concorrente canadense da Embraer, a Bombardier foi comprada pela Airbus. A Embraer estava em negociação para ser comprada pela Boeing também, né? A Embraer faria parte da Boeing e ia fazer uma Joint Venture com a Boeing. Acabou não indo para frente isso. Teve o caso... Primeiro empacou em alguns outros problemas, mas depois teve o caso da pandemia e aí parou tudo. Mas a Airbus chegou a comprar a Bombardier. E a Airbus, com a Bombardier, eles criaram o A-220, que é um avião, justamente um avião relativamente pequeno, menor do que aqueles aviões normais de aviação, né? Mas ainda bem grande, assim, né? Está quase intermediário ali. E ele compete diretamente com o Boeing 737, que é o concorrente deles, e o Embraer E-195, E-2. Esse que foi o problema. A Boeing, junto com a Embraer, eles estavam trabalhando nesse projeto do E-2, né? O E-2 é uma versão melhorada dos E-jets que tem hoje lá nos Estados Unidos, como eu falei. A Embraer tem um sucesso danado. Só se voa de Embraer lá nos Estados Unidos. É o Embraer 175, 195 e 190. Agora, a Embraer embarcou nessa de fabricar o E-2, que é uma versão melhorada desse avião, maior um pouquinho e com mais capacidade, só que tem um problema. O problema que ela tem é o seguinte, o mercado americano, ele tem algumas cláusulas, o contrato entre essas empresas menores lá nos Estados Unidos e as grandes empresas aéreas prevê que elas só podem usar aviões até determinada capacidade, até determinado peso. Tem capacidade de assento, tem um monte de critérios, mas o que pegou foi o peso do avião. O E-2 é mais pesado, então ele acaba sendo, não podendo ser comprado pelas empresas americanas, justamente porque ele ultrapassaria esse peso. Isso era um problema que não deveria existir, por quê? Porque, lembra, era para ser um acordo da Embraer com a Boeing. A Boeing é uma empresa americana, ela teria muita facilidade lá nos Estados Unidos falar para as empresas aéreas de lá, pô, muda ali o acordo ali, muda o peso ali do acordo, que está tudo certinho. Só que como essa fusão não se concretizou, o fato é que a Embraer desenvolveu essa nova linha muito melhor do que os antigos E-175, o E-195 e o E-190, os antigos E-Jets, só que nenhuma empresa americana comprou o E-2. Por quê? Porque não pode, se ela comprar o E-2, ela não pode usar, porque tem a cláusula de peso lá, que impede que ela use. Então, isso gerou um problema para a Embraer. A Embraer está meio enrolada com essa situação, porque ela fez um avião novo e não consegue vender para o principal mercado, que é o mercado americano, que realmente é onde ela teve muito sucesso. Tem avião da Embraer para tudo quanto é lado, lá nos Estados Unidos, até mais do que aqui no Brasil. Enfim, no final das contas, está essa competição, então, da antiga Bombardier, que virou a Airbus A-220, com a Boeing do 737, que é um avião um pouco maior, mas também que compete na mesma linha, e o Embraer E-2, que o Embraer E-2 está meio que no zero, não consegue avançar, porque justamente tem a questão da cláusula do peso lá. Isso parece um problema seríssimo para a Embraer, mas pode mudar muito rapidamente, por uma série de motivos. Primeiro, porque começam a ter outras encomendas. Essa aqui foi da Porter. A Porter Airlines é uma dessas empresas menores, mas lá do Canadá. Então, pode ser a primeira que está vindo com o E-2 para a América do Norte, justamente porque não é nos Estados Unidos. Não tem esse acordo das empresas americanas, é do Canadá, mas já vai chegar lá nos Estados Unidos com o E-2 por lá. E, a qualquer momento, esse acordo pode ser revisto. Embora seria muito mais fácil a Embraer, junto com a Boeing, mudar esses acordos lá nos Estados Unidos, a Embraer continua tentando mudar esses acordos lá nos Estados Unidos. E é bem possível que consiga, porque as empresas aéreas todas lá estão passando por muita dificuldade depois da questão do Covid. Então, é possível que consigam ajustar esse acordo lá entre as empresas pequenas e as grandes, e daí o E-2 seria muito vendido lá nos Estados Unidos também da Embraer. Agora, e outra coisa que aconteceu, que foi quase uma surpresa, pegou todo mundo meio de surpresa, foi justamente a questão da decisão do governo holandês de impor limites no barulho do aeroporto principal lá da Holanda. O aeroporto Chipol, lá em Amsterdã, que é esse aeroporto aqui, é bem no centro da cidade. Amsterdã está aqui, o aeroporto fica aqui. Ele é um aeroporto que já... que é uma dor de cabeça lá para os holandeses, repara como é que é grande, que é enorme ele aqui, tem pista para cá, pista aqui. É enorme o aeroporto. E é um hub muito importante para os holandeses. Só que tem o problema do barulho. Os holandeses reclamam muito do barulho, porque é um aeroporto dentro da cidade. E aí, o governo da Holanda decidiu impor um limite de barulho para esse aeroporto. Você não pode ter voos em determinados horários, com um número de decibéis acima de alguma coisa. eles chamam isso de capítulo 14, pelo nome da regulamentação que tem lá. Eles falam aqui, isso aqui é o número de decibéis que eles estão colocando aqui. Era capítulo 2, depois capítulo 3, capítulo 4, e agora o capítulo 14. Para voar lá no aeroporto de Amsterdã tem que ser capítulo 14. E adivinha qual avião que atende esse critério? O avião da Embraer, o E-2 da Embraer, atende esse critério. O próprio avião da Airbus, que é também uma empresa lá da Europa, é francesa e inglesa, não tem a ver com a Holanda propriamente, mas é uma empresa europeia. O avião da Airbus não atende esse critério de barulho, mas o Embraer, E-2, atende isso daqui. Então, ou seja, pode-se ver, a gente não sabe ainda, isso acabou de acontecer aqui, mas pode-se ver uma venda muito grande de aviões da E-2, da Embraer, para companhias europeias que atuam ali no aeroporto de Amsterdã por conta dessa limitação de ruído. Enfim, isso daqui tudo é briga empresarial. São as empresas brigando com os aeroportos, com regulamentação estatal e coisa e tal. Mas o impressionante dessa coisa toda é você ver a Embraer, uma empresa brasileira, batendo de frente com as principais empresas do mundo. É algo que é realmente um feito para o Brasil nisso daí. E mostra aquilo que eu falei, por que tem que privatizar tudo. Esquece essa porra de empresa estatal. Empresa estatal é uma perda de tempo não apenas para o resto da sociedade, mas para a própria empresa. A empresa, uma vez livrada das garras estatais, pode fazer muita coisa pelos próprios funcionários, por quem quiser trabalhar, evidentemente. A peixada, a galera do encostado ali não vai gostar, mas a galera que realmente trabalha dentro da empresa pode ter um futuro muito grande com a privatização das empresas. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.